A minha sogra fala assim, a Marisa tá de contração de 5 em 5 minutos já, fala com ela, pronto. Aí eu falo que a minha sogra tá no meio de uma contração, já chorando, ela, você tava de contração de 5 em 5 minutos, vai pro hospital agora, eu te encontro lá. E não era isso que eu queria, eu queria que ela viesse depois da janta, a gente tivesse jantado e fosse ficar com a Júlia. Na nossa casa, eu queria ter que levar a Júlia pro hospital, mas, né, não vou discutir com a minha sogra, ela é muito boa pra mim. Aí ele falou, então tá bom, aí largamos tudo lá, pegamos a Júlia e fomos pro hospital. Chegando lá, a Júlia viu as pessoas na cadeira de roda, ficou assustada, começou a choramingar. E daí a minha sogra chegou e eu tava lá dando a entrada, né, com os papéis. E a moça, aí eu tive uma outra contração, não consegui assinar até passar a contração. Aí a moça falou assim, você quer uma cadeira de rodas? Aí eu falei, não, a minha sogra entrou na frente, não, precisa, pega uma cadeira de roda. Aí eu, ai, tá bom. Aí, pronto, veio a cadeira de roda, me colocou na cadeira de roda e a Júlia me viu, pronto, começou a chorar mesmo. Aí eu comecei a chorar, de ver a Júlia chorando. Não queria que ela tivesse visto essa cena, né, nessa fazer o quê? Aí, me levaram, tá? Aí o Kevin teve que voltar, ele só levou a mala pra mim, né, foi comigo até o quarto e deixou lá. Não sei se vai ficar bem, eu falei, vou ficar bem. Aí voltou pra pegar o car seat, a cadeira do carro, pra instalar no carro da minha sogra, pra ela poder levar a Júlia pra casa. Aí ela pegou, tá? Aí ele voltou e aí eu já tava trocada, toda a enfermeira ia vir pra fazer o exame de toque. Aí ela veio, fez o exame de toque e falou assim, Uau, você está com 7 centímetros de dilatação. Eu, nossa, fiquei assim, super animada, né? Aí, tá, eu falei, vamos que vamos. Aí ela falou assim, aí eu tava sentindo as conversas muito fortes, que estavam bem doloridas, mas eu tava aguentando. Aí, aí eu falei assim, olha, mas eu quero a anestesia. Porque eu sabia que depois de chegar a esse ponto, eu não ia poder pedir mais. E aí, se eu sentisse a dor, o que fosse, né? Eu ia ter que ser mais guerreira ainda, porque já tava sendo. Aí eu deu aquele medinho, né? Porque vai que eu vou com tudo e, no fim, vou ter que ter uma cesárea novamente, né? Então, pra que sentir toda aquela dor? Então, já não tava mais assim, toda, ah, vamos ser da natureza, né? Não tava confiando na minha natureza mais, depois de ter tido a cesárea. Mas, nossa, a gente tinha dilatado mais do que eu dilatei totalmente com a Júlia, né? Porque foi só até 5 centímetros e meio, mais ou menos. Então, eu já tava bem animada. Aí, aí foi que eu pedi anestesia. A enfermeira, assim, a gente vai providenciar. Enquanto isso, faço um exercício de respiração que ajuda a aliviar a dor na hora das contrações. Daí, o meu marido aprendeu junto comigo e ele que me incentivava. É um tal de... Rir, rir, rir. Aí você deixa o ar sair. Rir, rir, rir. E isso, quando a contração vem, você sente ela, né, progressa e aí você ri, ri, de solta o ar. Na hora, eu lembro que muitas vezes eu começava, em vez do ri, ri, eu falava, ha, não, ri. Então, meu marido foi o meu, como chama? O meu suporte. Aí, realmente, tirava-se mais ou menos metade da dor, daquelas contrações. Então, eu falei assim, nossa, até que dava, mas se eu quero... Olha lá, tá ligado, dá. Aí veio aplicado anestesia e eu já, né, tava no paraíso, não sentia mais nada. Agora é só esperar. Dilatar. Aí ela veio, fez o exame, 8 centímetros. Eu, ah, então, eu olhei no relógio e falei, nossa, então ele vai nascer hoje, dia 30. Então, tá bom. Aí, passaram-se algumas horinhas. Daí ela veio me examinar, mais ou menos, o quê? Umas 9 horas. E eu tava com 10 centímetros de dilatação. Tava totalmente dilatada. Eu falei, vamos dar um puxão aí de treino. Aí eu fiz o treino, tá? Ela falou assim, ah, eu vou deixar você aqui e depois eu volto. Fica tranquila, tá tudo sob controle. E eu volto e você vai, a gente vai fazer, vai puxar, né, o bebê. E eu, tá, tá bom. Aí ela voltou mais ou menos umas, essa umas 10 e meia da noite, eu comecei a puxar pra valer mesmo. E aí foi, puxei, puxei. Só que, como eu, quando ela tinha me deixado, assim, eu puxei, puxei até meia-noite. Até passar um pouquinho de meia-noite. E eu não tava, assim, puxando com muita vontade, porque eu tava morrendo de medo de hemorroidas. E de rasgar muito lá embaixo. Então, eu tava puxando, mas não tava dando tudo de mim. E ainda tinha mais um pouquinho, mas que eu tava reservando. Daí puxava, 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 aí passou da meia-noite e falou assim, não, agora já é dia 31, agora tem que nascer. Aí puxava, puxava, não tava dando efeito. Porque quando ela deu um intervalo depois da meia-noite, falou assim, olha, eu vou deixar você descansar, eu volto e aí a gente volta a puxar. Porque não tá surtindo efeito. Eu, tá bom. Aí ela voltou. Nisso, eu comecei a sentir as contrações. Novamente eu fiquei com medo de puxar, sentindo as contrações. Aí eu fui e apertei o botãozinho da anestesia. Aí quando ela voltou, a anestesia tava de novo no meu sistema e eu não conseguia, eu não conseguia sentir. Então, ela tinha que estar no monitor. Ela falou assim, não, tá muito fraca essas contrações, a gente vai ter que dar petocina, uma coisa assim, né? Aquele sorinho novo pra elas voltarem. Ela deu. Eu senti elas voltando, mas não com muita força. Ainda eu tinha que ter a ajuda do monitor. Aí depois, devagarzinho, eu comecei a sentir. Ela falou assim, Marisa, não tá. Ele tá tendo muita dificuldade pra passar pelo seu osso pélvico. E nisso, na semana 39, eu comecei a sentir o osso pélvico. Uma dor, uns estralos. Que me incomodava demais, demais. E eu comecei a ler um monte de coisa. Você vai na internet, né? E só a tragédia. E aí eu fiquei com medo. Eu falei pra ela, se não, eu tenho esse problema. Vamos mudar de posição. Aí mudou de posição. Aí eu puxei, puxei, nada. Ela falou assim, Marisa, já são duas horas da manhã. E você tá puxando mais de quatro horas. É muito tempo. Você tá sendo muito guerreira. Outras pessoas já tinham desistido. A gente vai tentar mais um pouco. E eu vou fazer... A gente vai tentar com o... O vacuum. É o extrator, como chama. Não sei, é o que puxa, né? Aí eu falei, sai, doutora. Eu confio na senhora. Tenta o que for possível aí. Eu sei que... Né? Vocês vão fazer de tudo. Daí foi. Aí ela falou assim, não, vamos tentar agora com o vacuum. Que ele explicou direitinho e como que eu ia ter que fazer. Que não ia puxar o bebê. Que é só orientar a cabeça dele a sair. E eu tinha sentido isso com a Júlia também. Que a... Ela tava meia... É... Sei lá, meia torta no meu osso. Por isso que ela não conseguiu dilatar. E ele também tava tendo problema. Então, o vacuum foi um... Uma ferramenta que ajudou. Então, ela pegou, colocou. Daí o... O Kevin o tempo todo segurando a minha perna. Ajudando. Falando. Me incentivando. Foi um marido maravilhoso na hora do parto. Eu senti muita força. Na hora que ele... Falou assim, agora vai. Eu olhei nos olhos dele e puxei com toda a força que eu tinha. Agora eu já não tava mais ligando se eu ficasse com hemorroidas ou não. Aí, quando foi... É graças a Deus que eu tinha tomado anestesia. Porque vai tudo isso e sem anestesia eu ia morrer. Ou não. Ou talvez tinham os meus hormônios funcionando certinho pra fazer tudo normal. E talvez teria sido até mais rápido, né? Porque com a anestesia, né? As coisas diminuem. As contrações que eu tava tendo a cada dois minutos, elas voltaram pra quatro minutos depois que eu tomei a anestesia. Então, aí, quando ela colocou o vacuum, falou assim, Vai ser só três puxões. Não mais que isso. Então, você dá tudo de você numa boa contração. Aí, eu senti uma boa contração. Puxei. E aí, a cabeça apontou. E ela falou, toca, a cabeça tá pra fora já. Aí, eu toquei e senti a cabeça dele. Aí, ela falou assim, mais um puxão. Aí, dei mais um puxão. E saiu o corpo, eu senti. E o Kevin ficou assim, maravilhado, né? Que tava bem ali assistindo tudo. Vendo o filho dele, não sei. E, então, ele veio pros meus braços. Assim. Uns dois puxões finais, com a ajuda do vacuum. E, daí, ela falou assim, dá mais um puxão pra placenta. Aí, eu dei mais um puxão, a placenta saiu. E aí, ela me... Aí, eu perguntei, né? Se eu tinha rasgado muito lá embaixo. Ela falou, não, eu tive que te cortar por causa do vacuum. Eu falei, nem senti. Aí, ela me costurou lá, tudo. E eles colocaram ele pra pesar, tudo. E, depois, eu voltaram de novo com ele pros meus braços. Então, assim, eu tive a conexão, assim, que eu queria. E a cabecinha dele ficou com, assim, aqui atrás. Ficou puxadinha. No caso do vacuum, ficou um... Depois, ficou um pouquinho machucadinho. Mas... Foi maravilhoso. Nunca vou esquecer. Ele nasceu. E... E foi maravilhoso. Tudo de bom. É... E aí, eu fui pra... Daí, eu... Daí, eu dei de mama pra ele. Fiquei um bom tempo, assim, a gente, né? Se conectando. E quando foi, depois, eu... Eu senti fome. Eu quis comer. Daí, eu comi. Levantei, fui no banheiro. É... Depois, fui pro quarto. Aí, de manhã, eu já tomei banho, sozinha. É... Recebi visitas. Recebi a visita da Júlia. Conheci o irmãozinho. E... Aí, porque tava muito ocupado esses dias. Aí, eu tive que dividir o quarto com uma outra... É... Mãe. Que teve uma menininha, assim... É... Dois minutos antes... Do... Do Emerson. Nasceu dois minutos antes. E... E aí, eles perguntaram. Vocês querem mudar de quarto? E ficar mais uma noite ou quer ir embora? Amanhã de manhã? Aí, eu falei. Não, eu quero ir embora. Então, a gente... Viemos embora no dia primeiro. Também um feriado, assim. Que a Júlia veio no feriado. Ele veio no feriado também. E aí, é a história, né? Então, conclusão. Eu tive o meu parto normal depois de uma cesárea. É... De qual que eu prefiro? Eu prefiro o parto normal. Eu acho muito mais... Parece, assim, que você teve um bebê, né? Uma cesárea, é... Você é... Você fica ali. E eles tiram. Você não participa tanto. Eu achei muito legal puxar. Eu achei... Achei muito, assim... Gratificante, né? E o meu marido também. Ele ficou emocionado e tal. Então, assim... Isso também é muito legal. É... E ele... Tudo... Tudo... É... Certinho com ele. Não teve que tomar antibiótico nem nada. A Júlia teve que tomar antibiótico. E... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Comparando a recuperação de um parto do outro. Assim... O da cesárea, a gente não senti nada lá embaixo. Só no corte. E a dor e tal. É... Eu fiquei muito inchada até recuperar tudo isso. Demorou um pouco. Eu não podia ter mais exceção. Você não pode mais um monte de outras coisas. É... Do parto do Emerson, né? Eu... Eu sentia mais ardência. Era mais ardência, né? Nas partes. Não era tanta dor. E... Mas... Passa muito rápido. A recuperação, assim... É espantosa. E... E eu fiquei mais livre pra fazer as coisas. Já que eu tenho a Júlia, né? E nesse... Nesse tempo de neve... Eu não pude... É... Eu não pude fazer tanta coisa. Receber tanta ajuda. Porque o pessoal não podia nem vir pra cá. Porque a gente tá iliado em neve. Então, é isso. Então, eu me senti mais disposta a cuidar dos meus dois filhos. Sozinha. É... É claro. O meu marido pegou uns dias. Né? Depois que ele nasceu. Minha sogra conseguiu ver alguns dias. E mais assim. Ela pegava a Júlia. E levava pra casa dela. Pra eu poder ficar sozinha. Com o Emerson. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente eu fiz o meu relato. E... É isso aí.